Pô, oi, o senhor me ligou pro exército, ô meu patrão, tudo bem, é que acabou meus créditos, a pobreza aqui tá brava, não, não é, não, também às vezes não tenho crédito, eu ligo de outro e, é, né, que às vezes acaba bem na hora que você mais precisa, então, eu peguei e fui lá no banco lá comprar 12 reais, entendeu, aí, acaba bem na hora que você mais precisa, é o doutor, é o seu, né, é, então, meu patrão, eu, eu tinha conversando, com a doutora, sabe, só que ela tá esperando o resultado do Londres Machado, né, é, do Delcídio, é o pessoal que tá apoiando ela aqui, entendeu, ela tá sem recurso aqui, mas ela não vai deixar nós na mão, não, aí eu, eu vou ligar lá, né, pro doutor. Você garante aí, porque se eu não garantir, eu não posso deixar, porque se eu não sai do bolso aqui, se eu não sai do meu bolso pra mandar pro nacional. É, né? Desses 5 mil, 5 mil é pra nacional e 5 pra regional. Ah, é 10 mil, né? É, o da nacional é do meu bolso que sai. É, né? Então, rapaz, aí, nós formamos esse grupo todo, nada foi combinado aí, né, porque o doutor, que do Jorge Taquimoto, pediu pra fazer isso aí, né? Não, não tem problema, não, tá acompanhado, mas vem cá, como que uma candidata prefeita, o pastor Moro, como que uma candidata quer ser prefeita de um município e não tem 5 mil reais? É. Pra depositar na conta do, como que ela vai ter condições de ajudar o partido, então? É. Pra gente, pra colocar a coragem? Não, ela, pra nós, ela falou que ia dar o chantinho, entendeu? Já que o nosso partido tá começando agora, que nós não temos recursos, né? Eu não sou candidato pra nada, eu sou apenas um empregado aqui da empresa. Então, eu só abri esse partido aí. Ela sem estrutura, Moro, experiência política. Ela vai, ela não vai a lugar nenhum. Ela ganhou da outra vez, né? É, da outra vez o Arseno não tinha nada também, mas o povo tava com ele, né? Mas o outro, com certeza, também não tinha dinheiro. É. Aí ela, com toda a estrutura aí, investiu em coisa errada, perdeu da outra vez, né? Só que o povo não tá gostando aqui do, do atual. Aí, nós optou por ela, que a cidade quer, nós tem que ir com pouco, né? Só que o nosso partido aí é fraco. Eu tô gastando do meu salário aqui pra pagar os documentos, gastar 500 reais, né? É por isso que, não pode ser fraco, é por isso que você tem que estar sempre fortalecido. Agora, se você vai, pelo jeito aí, parece que o PSL vai pedir uma aula pra dois. É por isso que o candidato nosso vai pedir pra ela, se ela não tem condição de depositar 5 mil reais na conta do partido, é uma candidata prefeita. É. Você quer que eu fale com ela? Ah, se você quiser falar, você fala depois. Eu tenho o telefone. Não tem aqui, tem que ir lá na casa dela, né? Então, levanta pra mim, daí eu passo, eu vou ligar pra ela. Ah, tá. Essa conta é do banco, que banco que é, que passaram? Oi? É, que banco que é que passaram aí? É, eu passei da Caixa Econômica, né, que é a conta do partido. Ah, tá. Caixa Econômica. Econômica. É, deixa eu falar com o presidente novo aí. Oi? Ô, presidente. Ah. Aí, num caso, assim, se ela não tiver aí, esse trabalho meu, foi tudo em vão, assim, então, até agora? Não é tudo em vão, não é tudo em vão, meu irmãozinho. Né? Que aí você não vai deixar nós sair, num caso? Manoica, aí eu vou ter que pagar do bolso, eu vou ligar com o deputado aqui, vou conversar isso com ele. Ah, tá, eu agradeço. Tem outras opções aí, não é só ela. É, né? Tem outras opções, se tivesse, se fosse ela sozinha, candidatura, o único que eu ligava lá na Nacional, e falava assim, ô, presidente, só tem um candidato, não tem como a gente pedir nada, porque é candidato único e ela não quer dar. Aí a gente até entende que não tem pra onde correr, mas tem pra onde correr, o cara quer dar, o cara quer dar estrutura pro partido, o cara quer dar... Eu sei. O cara quer dar estrutura pro partido, o cara quer dar estrutura pros vereadores, o cara quer dar cargo agora da administração. Ah, o doutor Arteno, você fala, né? É. O doutor Arteno, o que quer dar pro partido? Quanto o doutor Arteno ofereceu aí? O doutor Arteno ofereceu quanto, pra nós sair aí? Ofereceu estrutura pros candidatos, ofereceu secretaria pro partido, ofereceu um cargo bom pra você, desde agora, desde agora, um cargo bom pra você, depositar a cota do partido na... 10 mil? É. E bancar os vereadores com ajuda de gasolina e até carros, cara. Ah, tá. Você quer que o Marco converse pra ele falar com você amanhã? Não. Com quem? Com o Arteno? É. Ele gosta de você, ele falou assim, ele falou desse jeito, até eu falei aquele dia, do pastor. Ele falou assim, o senhor, o que me impede a aproximação dele, é o pastor dele, que não gosta de mim. Ah, o pastor gosta. O que me impede a aproximação. Ah. Mas eu gosto demais do, do, do Mauro, que é o presidente do PSG. Eu sei, é... Ele falou, tem um bom entendimento, mas parece que o pastor, o que me impede, deveria falar comigo. Ah, tá. Então, amanhã eu te ligo, então. Tá combinado, então. Tá bom, meu irmão? Fica com Deus, eu te protejo, meu irmão. Amém. Fica com Deus, senhor. Fica com Deus. Bom dia, senhor Alceu Bueno. Bom dia. É aqui de Iguatemi. O que é assim? É do PSL de Iguatemi. Quem tá falando? Sebastião. Quem, Sebastião? O que que tá faltando pra definição dos nossos pré-candidatos aqui em Iguatemi? Nós temos oito pré-candidatos. Cinco homens e três mulheres. O que que é? Sebastião. Você é do que no partido? É, eu sou secretário do partido. Não, o que tá faltando é que eu conversei com o prefeito Líder Rocha, tá tudo certinho. A gente tem que fazer um deposto na conta do partido. E ele não concorda em fazer esse deposto na conta do partido. Ah, tá. A partir do momento que ele concordar, falar assim, ó, eu não posso depositar agora, mas eu vou depositar um pouco. O deposto era dez mil, eu abaixei pra sete mil já. Ah, tá. Ah, ele pode depositar metade agora e a metade com trinta dias, na conta do partido oficial. Ah, o senhor... É determinação da Nacional. Ah, o senhor conversou com ele já, então? Conversei com ele, ele falou que ia ver. Ele ficou muito caro o valor, tipo, eu abaixei pra sete mil, então vamos falar com ele. Mas não deu prazo. Se ele não fizer o deposto, não tem como lá. Não tem como fazer daí, não tem como fazer o lançamento desses pré-candidatos? Não, daí o partido vai entrar pro lado pro prefeito. Ah, tá. A opção é pra ele, mas se ele acha que o partido não merece, ele não merece tudo isso, aí, vamos depositar seis mil reais na conta, aí vamos fazer o quê? Então, o senhor esteve... O partido tá com ele, ele tá na conta dele, mas se ele acha que é muito depositado na conta do partido, seis mil reais, vamos fazer o quê? Ah, tá. Então, veja bem, porque, na verdade, a conversa que nós tivemos com o senhor e ele, aquela vez, lá naquele jantar no Clube dos Trinta, ele se colocou à disposição que o partido PSL de Iguatemi... Oi, quem fala? Tá, o senhor. Ô, presidente, tudo bem? Tudo bem. Como que o senhor tá? Bem, graças a Deus. Quem tá falando aqui é aqui de Itaporã. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Como vai o senhor? Graças a Deus, bem, meu irmão. Presidente, nós estamos na caminhada aqui, com o Alas, e o nosso presidente aqui, nosso... Tudo prefeito. Isso, nosso comandante... Tudo prefeito, tá por lá. Se Deus quiser. Nosso comandante aqui, o Carlos, Carlão, nosso presidente, tava falando pra nós que o... Depois de tudo certo aí e tal, nós temos uma real chance de fazer o Bigurrila vereador. É. Sou do grupo dele, inclusive. Estamos trabalhando já há dois anos. Falou que o senhor ia destituir aqui o diretório e tal. Não, não é destituir não. Aí nós ficamos meio preocupados. O que eu falei é o seguinte, eu dou autonomia pro diretório, o presidente é um cara trabalhador, eu gosto demais dele, só que a Nacional passou uma determinação que todos os diretórios onde nós não temos nem presidente, nem a cabeça de chapa, e nem o pescoço, nem o cargo de prefeito tem visto que ela faça um depósito de contribuição pra Nacional. Qual que é o valor disso aí, presidente? O depósito é 10 mil reais, eu falei que pode ser dividido em duas vezes. Deposito até o dia 30, que é o último dia da conversão, 5 mil, e outros 5 mil pode ser distribuído durante o mês. Deixa eu falar pro senhor. Nós não somos pobres aqui, nós estamos na luta, entendeu? Pra fazer o vereador aqui, né? Estamos bem, trabalhando bastante. Você, você é de que partida? Não, eu tô junto com o Bigurrila aqui, que é do PSL, né? É. E nós estamos trabalhando já há dois anos pra eleger ele. A determinação é da Nacional, só isso que eu falei. Tá, deixa eu... Agora quem tem que ajudar isso aí é o prefeito, que vai pro estado do partido. É, mas o prefeito aqui também é meio... É igual nós, assim, né? Humilde também. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Minha mãe, ela é aposentada. Será que o senhor não pega um cheque aí, predatado, isso aí, só pra gente poder continuar a nossa caminhada aqui? Faz o seguinte, ó. Eu vou... Só deposito o valor da Nacional, só falar com o prefeito. Deposito o valor da Nacional, só de 6 mil reais, eu abro mão do restante, tá bom? Não, não, mas se a gente... A gente não pode mandar um cheque pro senhor ser predatado? Não, isso aí tem que se depositar na conta do partido, rapaz. Pô, rapaz, aí não tem jeito, mas nós vamos fazer isso. Eu só digo, mas eu tenho falado pra ele direto isso aí, faz mais de mês que eu falei. Mandei a resolução da Nacional pra ele, que é a Nacional, o que é a contribuição? Agora eu vou pagar... Agora o prefeito vai se beneficiar, o partido aí vai se beneficiar, e o presidente que não vai receber nada ainda vai pagar no bolso. Não, eu sei... Eu ia ajudar que a metade era do regional e a metade era da Nacional. Eu tô abrindo mão da parte da regional. Tá, mas amanhã aí que tá esse depósito, a gente podia mandar um cheque predatado aí pro senhor da... Minha mãe aposentada aqui, pro senhor segurar aí, sei lá. Não posso, cara, deixa isso aí, é muito complicado pegar um cheque predatado de outro. Não tem que ser na conta do partido. Mas rapaz, não tem um jeito de não ver isso aí, o nosso presidente morre lá, será que... O presidente é o prefeito, o que é o prefeito falar? O prefeito tá na dificuldade... Eu tô abrindo a mão da minha... Eu vou dar uma conversada aqui, ele tá numa dificuldade também, rapaz, a gente pediu pra ele aí uma ajuda, pra ver o que a gente faz, entendeu? Mas tá complicado aqui, ele tá... Não, ele até tem, né, mas ele tem muito compromisso, que nem nós. A gente sempre pede um negócio pra ele, pede outro, né, tamo na caminhada aqui. Ele vai atendendo na medida do possível, só que também não tem muito, né, presidente? Ele é humilde também, ele veio de família humilde, né? E a gente sempre... A gente sempre precisa de uma gasolina, de um papel, de um negócio, ele tá ajudando a gente. Ele vai ajudando, ele tá ajudando bastante o Bigurrila, o Bigurrila, né? E a gente sempre precisa de alguma coisa aqui, uma doação pra uma festa, uma quermestra da igreja, ele ajuda, né? Mas ele não tem também, é humilde, veio de... é igual a gente. Então, eu abri a mão da minha. Agora, de fato, se não depositar até o dia 30, a nacional que cancela a conversão. Rapaz, vai... Eu deixo uma chance aqui, ó. Mas eu falei antes, mas você teve reunião com ele lá em Dourados? Não, eu tive em Itaporã, eu tive com o senhor. Pois é, eu fiz uma reunião com ele lá em Dourados. Anteriormente, eu tinha convidado ele pra vir aqui, mas ele não poderia. E contando isso aqui da regional, eu abri a mão da metade. Não, até entendo, senhor, mas o nosso chefe moi lá, o Bivai, rapaz, é tão rico, será que... Eu não vi, imagina, não tira dinheiro pra trocar o partido, não. Não, isso é verdade. É, isso é verdade. Tava o homem mais rico, mas se o partido não conseguir tocar sozinho, ele tira a gente do partido, cara. É louco. Agora, todos os lugares, ele entende que o partido é beneficiado. O partido é beneficiado e não ajuda nada nacionalmente a tocar. É, mas aí, rapaz, é um trabalho de dois anos aqui, rapaz. Nós tocando, hein. Trabalho de dois anos. Prefeito, o presidente abriu mão da metade. O presidente abriu mão da metade. Vê o que o senhor faz aí pela outra metade. Eu vou dar uma... Eu vou dar uma conversada e vou ligar pro senhor ali, então. Tá, beleza. Tchau. 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 Obrigado.